A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em direito público, aprovou a súmula 654, segundo a qual a Tabela de Preços Máximos ao Consumidor, PMC, publicada pela ABC Pharma, adotada pelo Fisco para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática da substituição tributária, não se aplica aos medicamentos destinados exclusivamente para uso de hospitais e clínicas. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do Tribunal.